Amigos internautas, a comunidade evangélica está indignada com as manifestações do governo do Maranhão nas redes sociais para celebrar o Dia do Orgulho Lésbico. Os crentes avaliam que as peças publicitárias agridem as famílias cristãs e que o governador parece estar oscilando entre ações que buscam agradar a comunidade evangélica e outras que apoiam a causa LGBTQIAPN+. Afirmam que essa dualidade é inconciliável, impossível adorar Cristo e o diabo ao mesmo tempo, teria dito um pastor durante um culto, citando Êxodo capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Sinceramente, eu achei a reação dos crentes exagerada. A meu ver, o governo não fez nada demais, foi só um registro para marcar a passagem de uma data alusiva a um segmento vítima de preconceito. A questão é que os evangélicos se sentem traídos pelo governador Brandão. Em conversa com um crente amigo meu aqui de Caxias, tentei argumentar que as mensagens não tinham o condão de aviltar preceitos cristãos, apenas ressaltar direitos humanos da comunidade LGBTQIAPN+. No entanto, o meu amigo crente foi irredutível. Citou Levítico, capítulo 18, versículo 22. E disse que, embora seja importante repudiar a homofobia, ele considera haver uma dubiedade ordinária nas ações do governo ao celebrar o Dia do Orgulho Lésbico, enquanto também busca manter uma falsa imagem de afinidade com os evangélicos. Essa dualidade pode levantar questionamentos sobre a sinceridade e coerência das intenções do governo em suas relações com ambas as comunidades, disse o meu amigo. A onda de indignação não para por aí não, viu? Os crentes também repudiam o silêncio e leniência de políticos políticos que se apresentam como pseudo-representantes da comunidade evangélica. Políticos que se ajoelharam em templos evangélicos para pedir votos foram eleitos, mas não defendem os valores da família cristã. E, neste ponto, o nome da senadora Elisiane Gama parece arder no mármore do inferno. A imagem da irmãzinha na comunidade evangélica está chambuscada. Evangélicos que fizeram campanha para ela aqui na região, nas eleições de 2018, consideram que Elisiane virou as costas para os crentes e tem dedicado seu mandato em favor dos interesses dela e da família dela. Também consideram a senadora conivente com a postura anticristã do governo do Maranhão. Sigamos em frente com força e fé.